Em outubro, o saldo entre exportações e importações ficou em 5 bilhões e meio de dólares, o segundo maior superávit para o mês já registrado pela balança comercial brasileira. Em outubro, o Brasil exportou quase 18 bilhões de dólares e importou 12,4 bilhões. Isso fez a balança comercial fechar com superávit de 5 bilhões e 470 milhões de dólares, o segundo maior para o mês na série histórica. Entre as vendas do país para o exterior, o destaque positivo foi a indústria da transformação, com crescimento de 4,7%. As exportações de veículos de passageiros subiram em mais de 3 milhões de dólares na comparação com outubro de 2019, influenciada principalmente pela recuperação da economia da Argentina, o principal comprador de automóveis produzidos no Brasil. Tem efeito aí da melhora da economia do país, do afrouxamento das medidas de combate à Covid, da retomada da atividade econômica. Abertura Abertura